O integrante da equipe de transição do governo eleito, o ex-ministro da Fazenda e de planejamento também Nelson Barbosa, ele falou ontem a respeito disso. E ele falou, Josias, que em um valor significativamente, foi o que ele falou, inferior no orçamento de 2023 e defendeu uma reposição. Ele disse, abre aspas, se adicionar até 136 bilhões de reais em gastos no orçamento do ano que vem, em termos de tamanho da economia, não será uma expansão fiscal. O gasto será igual ao efetivamente feito no último ano do governo Bolsonaro. Foi o que ele disse. Barbosa considerou pouco e 70 bilhões da proposta da PEC de transição apresentada por Alessandro Vieira, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Então, essa é a declaração de Nelson Barbosa, dizendo que vai ser como foi no governo Bolsonaro. É mais ou menos isso, né, Josias? Ele está dizendo na prática, Fabiola, que não é muito você pedir 130, 136 bilhões, porque o Bolsonaro gastou mais do que isso. Então, para equiparar o orçamento que está lá, o orçamento previsto para 2003, para equiparar o que foi gasto pelo Bolsonaro neste ano de 2022, teria que ter mais 136 bilhões. Então, ele está dizendo, é muito razoável que você gaste, no primeiro ano do governo Lula, pelo menos o que o Bolsonaro gastou agora. Então, vamos deixar aí acima do teto, ao menos esses 136 bilhões. Ocorre, Fabiola, que nós tivemos, neste ano de 2022, alguns gastos que foram excessivos, que foram feitos porque o Bolsonaro queria se reeleger de qualquer maneira e ele estourou os cofres. Então, você não pode utilizar isso como parâmetro. Você tem que ver o que é necessário. Então, tem que gastar acima do teto, fora do limite imposto pela Constituição, o que for justo, o que for necessário. O que está acontecendo, para a gente entender muito bem o que está acontecendo agora, essa transição virou, na prática, um torneio de bodes. O Lula e o Arthur Lira colocaram os seus bodes na sala um do outro. O Lula jogou no Legislativo uma PEC que autoriza o seu futuro governo a gastar, no prazo indefinido, quase 200 bilhões por ano, acima do teto, livre de amarras fiscais. E o chefão da Câmara, o Arthur Lira, ele empinou a tese segundo a qual o orçamento secreto não só precisa ser mantido, como tem que ser impositivo, não opcional. O governo é obrigado, tem que ser obrigado a pagar. Então, submetidos a essa conjuntura mal cheirosa que eles próprios criaram, o Lula e o Lira agora estão estreitando a inimizade. E se tudo correr como eles planejaram, os dois bodes vão sofrer uma lipoaspiração, em vez de 200 bilhões, agora já tem o Nelson Barbosa, que é ex-ministro dos governos do PT e membro da transição, considerando aceitável uma cifra de 136 bilhões, e o Centrão já vai se dar por satisfeito, se forem preservados, no orçamento de 2023, os 19,4 bilhões que estão lá reservados para pagar as emendas secretas. Então, o sócio do Lira, o Ciro Nogueira, está dizendo que ele prefere, embora o Lula e o PT já considerem quatro anos de liberdade para gastar razoável, não precisa ser a eternidade, só quatro anos, que é o prazo de duração do mandato do Lula, já está bom para furar o teto. E aí o Ciro Nogueira fala, não, quatro não, um ano, um ano é o bastante, só 2023, depois a gente negocia o resto. Mas o Centrão pode considerar a razoável os quatro anos, desde que o PT concorde em reeleger o Arthur Lira para a presidência da Câmara. Então, é isso que nós estamos vivendo. Tem dois bodes, os bodes estão emagrecendo, se você faz as contas, o fura-teto num valor de entre 70 bilhões e 80 bilhões, já daria para pagar o compromisso de campanha assumido pelo Lula de manter o Bolsa Família em R$ 600,00 a partir de janeiro. Para cobrir outras despesas, seria necessário virar esse orçamento do Bolsonaro, que está lá no Congresso, um orçamento mequetrefe, virar esse orçamento do avesso, promover cortes e remanejar despesas. Se levasse esse trabalho a sério, o novo governo, esse time da transição, transferiria os bilhões do orçamento secreto, por exemplo, para iniciativas como o reforço da merenda escolar, a restauração da farmácia popular, mas isso, Fabiola, exigiria uma dose de interesse público. E há muitos outros interesses a defender nesse torneio de bodes que está sendo testemunhado pelo contribuinte em Brasília. Tem outros interesses, o interesse público está no último lugar da fila. Por isso, nós estamos assistindo a esse festival de números, uma hora é R$ 200 bilhões, depois R$ 136 bilhões, e tem lá as PECs alternativas, o Alessandro Vieira propondo R$ 70 bilhões, o Tasso Gereissati R$ 80 bilhões. Isso é para emagrecer os bodes. Vamos ver que tamanho vai ter cada bode no final da discussão.